O negócio é exigente, a gente vai fazer a nossa farm de cano Aqui eu já estou com uns itens, eu já fiz aqui observador de pistão Eu preciso de um balde de água Deixa eu pegar a água aqui Vou fazer aqui, eu vou colocar aqui Acho que era bom, acho que era que eu ia fazer Isso aí O que? O que? O que? Esperando da rua. Aqui parece que eu estou subindo mais um. Aqui está. Espera aí agora. Gente, aqui é terra. Coloquei errado. Coloquei errado aqui. Coloquei errado aqui. Estou Crystal. Rápida. Quarta! Estou aliada mais algum mais powerful. Estou finalizando o lado de dentro dos jogadores. Coloquei errado aqui... É isso aí. Nenhum, estugiado. Estão flutas negras? Você devemos ter aerta estrutura da mesa? o 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